Até o João de Barro sabe a importância dos cuidados em casa antes da chegada da chuva. Para nós, o período chuvoso acende o sinal de alerta em relação ao aumento nos números de casos de dengue. Mas mesmo antes da chuva chegar, cerca de 80% da população de Goiás pode ter tido dengue sem saber. A dengue, ela só evolui a óbito quando há alguma falha, tanto no sistema de saúde, como também no próprio conduto do paciente em procurar o serviço de saúde. Os sintomas são inespecíficos, febre, dor de cabeça, dor no corpo, semelhante também a um quadro gripal ou a outras doenças de infecto contagiosas. A subnotificação preocupa a Superintendência de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal. Mesmo com a queda nos números de quase 70%, saindo de 50.700 casos para 16.000, a população não pode descuidar. A dengue provoca complicações que levam o paciente à morte. Em Goiânia, nesse primeiro semestre, uma pessoa morreu com a doença. Outras duas não resistiram às complicações causadas pela chikungunha, transmitida pelo mesmo mosquito. O próprio cuidado do paciente de procurar o serviço de saúde de forma mais rápida, para que o profissional tenha condições de fazer o diagnóstico precoce, sem dúvida melhora o prognóstico desse paciente. Embora os sintomas da dengue, zika e chikungunha sejam parecidos, eles podem evoluir de formas diferentes. Por isso, é importante procurar uma unidade de saúde. A gente sempre recomenda que qualquer sintoma, a pessoa procure o serviço de saúde mais próximo e de forma mais precoce. E também os profissionais de saúde possam identificar esses casos de forma mais precoce, para podermos monitorar e fazer o controle de forma mais eficaz.